E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Tactics Ogre. Eu andei grindando com os personagens aqui galera, eu peguei 22 com a maioria dos personagens que eu vou jogar e alguns que eu não vou jogar eu meio que larguei no 19, 21, simbora. Vamos vir pra Monte Redon aqui mano, derrotar o feiticeiro, o pai, o pai da sacerdotisa e do cavaleiro aqui, vambora. Essa missão promete hein, vencer com o clérigo no grupo, performar uma ação que exorciza um ano morto vivo, blá blá blá. Tá, Cornélia vai embora. Cadê o Donalto? Hein Donalto? Deixa eu olhar os inimigos, é uma montanha de fogo né, deve ter fogo aqui obviamente, vento, fogo, fogo, vento, trevas, raio. Ok, é trevas, vento, fogo, ah tem também ó, vamos trazer água e gelo aqui né, vai embora você meu caro mago, a Sexy vai embora, nossa ninja, o Caspar vai embora, o dragão vai embora. Seguinte galera, Cornélia vai embora, o véio da espada, eu não sei se ele fica. Tá, sai assistindo, vamos lá, vem o Dievold, a irmã dele já tá aqui, o Donalto tá junto, vamos colocar um item nela, naquela aguinha de exorcizar. Vamos colocar Magic Leaf nela, vamos colocar no Donalto também uma folha, eu tinha me esquecido disso em umas missões passadas né, de aumentar o tanto de colocar planta nos personagens. Eu acho que eu vou tirar esse véio da espada e vou colocar o nosso, o Blade Master aqui cego, por um único motivo galera, eu quero que ele não tome bônus de dano dos inimigos né. Então ele vai ter vantagem no gelo, quem é que tá aqui, Folkurt, eu quero levar alguém de gelo que não esteja fraco, aí é foda. Eu posso levar um dragão de água, mas ela não vai ter vantagem. A Morgaine tá 17, deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que eu vou levar o Mirdin, não, 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 vou levar o Canopus, beleza. Beleza, tá feito o grupo aqui, se embora galera. Deixa eu ver só uma parada no Canopus aqui, a pluma, tá, perfeito. Vamos colocar a pluma que aumenta o dano no Cavaleiro que tá aqui também, pronto. Aí sim mano, deixa eu colocar só uma Rampart Aura nele, pronto, agora ninguém pode passar por ele, perfeito. GG, vambora galera. Tá todo mundo aqui, vamos derrotar o maldito Necromante. Se bem que não é ele né, que vai tá aqui, parece que é um outro personagem. Cassandra, aprendiz de Necromante. Você está longe de casa, Denim de Goliath. Denim, você disse? Então fomos traídas. Maldita, malditas irmãs. O que? Não há nada que eu não possa lhe dar, crescida. Agora vá, informe o mestre Nibet do nosso visitante. O que? E deixar você aqui sozinha, mãe? Me permita ficar, eu imploro. Não se preocupe, não se preocupe comigo, o artefato do mestre Nibet vai servir, se chegar a isso. Agora vá. Tome cuidado, mãe. Caralho, a gente vai matar a mãe da menina. Tadinha, mano. Eita porra. É, moradores da... Moradores da escuridão. Da tinta negra da noite. Eu exevoco vocês, trevas a mim. Eita porra. Ah, é verdade, Necromante sumona coisa, né? Não é só os bichos que tem no mapa, ele sumona mais. Necromante é sempre assim, mano. O sangue da minha amada filha Moldova está em suas mãos. Ah, aquela mulher que a gente derrotou lá no começo do jogo. Sangue pede sangue. Beleza, ela quer ser vingada, gente. Parece que ela tá de costa, né? Mas ela tem um véu na cara, aparentemente. Ou faltou dinheiro pra fazer o rosto dela na época do Super Nintendo. Beleza, a gente tem que botar pra dormir os bichinhos aqui, galera. Eu... É... Exorcizar, no caso, né? Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui. Deixa eles virem pra cima, porque a gente tá em desvantagem. Vamos deixar a personagem... Pufar todo mundo? Vamos tacar magia aqui? Ah, não. Não, esse aqui é fogo. Eu quero pegar a maior ameaça primeiro. Ela não é fogo, né? Toma você, fantasminha. Nossa senhora, 200. Olha, Magic Leaf. Beleza. Enquanto eles estão se buffando, eles não conseguem atacar. Aê, Donalto usou Meditate, mano. Finalmente. Tá bom. Vamos vir pra cá pra frente. Dá pra exorcizar o corpo do... Dá pra exorcizar. Depois eu vou exorcizar aquele dragão lá em cima. Pronto, subiu. Eu esqueci de colocar o exorcismo na personagem aqui, mas não tem problema não. Deixar ela com cura, que é tão importante quanto... A água benta não chega lá. Próximo turno vai chegar. Carta de lealdade. Canopus já é leal, gente. Não precisa de carta de lealdade. Eu acho que a lealdade do Canopus nunca cai, né? É um dos personagens que sempre tem lealdade alta. Personagem da história. Talvez com decisões da história ela caia. Eita porra. O cara me empurrou. Toma. Um dragão vai voltar. Eu acho que... Eu acho que eu não vou conseguir impedir um dragão de voltar à vida. Não adianta. Vamos vir aqui com o nosso Robberin, que é um espadachim cego. Se vocês ouvirem um cachorro de fundo latino, peço desculpas. Meu cachorro às vezes dá uma surtada e fica latino. Nossa senhora. Sério? É esse o dano que ela dá? Vamos lá. Meditate. Concentration. Acid Rain. Vai cair aqui. Vai dar dano. Eu tenho que dar dano nos inimigos, mano. Acho que eu vou dar dano... Vou dar dano nesse bichinho que tá longe aqui. Quanto mais longe tiver o bichinho, acho que é melhor pra eu dar dano. Vou ficar parado aqui mesmo pra receber a cura da menina. Vamos usar uma cura, um Major, um Major Heal aqui, porque não tem problema. Eles estão todos... Tá todo mundo junto e o bicho que vai ser curado num... O bicho já tá full HP. Denning ativou o Berserk. Eu tô caído aqui no buraco. Se eu bater, eu vou matar meus amiguinhos. Ai, meu Deus do céu. Ô jogo, filha da puta. Tá, vambora. O cara... O cara que me derrubou acabou comigo ali, né? Major Heal de novo aqui. Pronto, curei todo mundo. Vamos voltar aqui. Os inimigos vão reviver, não adianta, galera. Vamos bater nela. 200, 511. Rapaz. Bater nela, vai. Porque se eu bater nela... Acaba rápido. Ela é derrotada e acaba. Nossa, quanto dano, mano. Tá, esses dragões, eles são um perigo, mas não agora. Pronto. Vamos lá, meu caro espadachim. Não vou conseguir dar o dano que eu quero, mas... Toma duzentão. Pláu. Ele é forte, o espadachim, mano. Nossa, meteoro de novo. Não, mata ninguém, não. Correu, bichinho. Olha lá. Beleza. Eu vou atacar ali. Eu vou atacar ali pra acertar o dragão. Sei lá, vê se a gente mata um dragãozão desse aí. Dark wage, slumber shot. O slumber shot, ele coloca pra dormir. Eu tinha visto isso... Antes de começar. Eu vou atirar nela, mano. Pronto. Uma hora ela morre. Ou vai ativar alguma coisa aí... E ela vai, sei lá, voltar à vida. Tem essa chance também. Eu vou curar quem tá na frente. Tomara que ninguém atire no... No velho aqui. Quinhentos... Oitocentos... Matei. Pronto. Caiu no chão. Se fodeu. Isso aqui é carta de destreza. Vou pegar. Vamos lá. Vamos usar uma folha aqui, né? Pronto. Desse jeito a gente fica protegido. Vamos ficar na frente do velho aqui? Quase que o dragão morreu, mano. Tragadouro, sangue, a carne. Nossa. Ah, o old pain. Beleza. Ela usou um feitiço fraco ali. Mistral Edge 309. 190. Eu vou matar ela. Eu não... Eu não achava que eu precisaria disso agora. Ela usou um anel. O que, Nibet? Nibet me maldiçoou. Caralho. Caralho, ela morreu. Ela foi traída pelo Nibet, mano. Ela ia usar um anel de ressurreição pra voltar à vida. Mas ela foi traída pelo velho. Aquele feiticeiro necromante lá. Caramba, cara. Eu pensei que ela fosse virar um chefeu mais forte. Fiquei surpreso agora com o que aconteceu com ela. Hagia Banhamu. Tem um outro lugar pra gente ir, galera. Vamos lá. Nossa Senhora. Obtenho uma carta, um clérigo. Eu vou com o mesmo grupo, cara. Não vou trocar, não. Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora. Só tem... Olha isso, cara. Essa é a filha dela, coitada. Tem três fadinhas aqui, mano. Que merda. Tem bicho aqui, bicho ali. Bom, vamos com o mesmo grupo, então. Vamos com o mesmo pessoal. Pera, pera, pera. Não. Qual o elemento dos bichos? Agora que eu me toquei. Gelo. Não. Água. Gelo. Terra. 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 Ok. Então vamos com a eletricidade. Tirar o Robirim. Ah, não. Pera aí. Não precisa tirar o Robirim. Não precisa tirar. Vem você pra cá. Sai você, meu caro mago. Tem um mago elétrico. Precisa de gelo pra dar dano naqueles inimigos ali. Eu acho que o Denny dá dano de gelo, né? A gente pode tirar o Canopus. E pode colocar alguns personagens com dano de terra. Talvez o Folkurt. Terra não, com gelo. Vamos botar o Folkurt em nível 19. Não tem problema, não. Beleza. Dois Cavaleiros Porradeiros. Um cara pra bufar os milis. E é isso, mano. Seguinte. Vambora. 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 Um passo a fal... É... Mais um... Um passo em falso. E naquele poço. E eles não vão precisar de espadas pra nos matar. É. Já que você profana esse templo, só significa que minha mãe partiu para sempre. Foi ela que profanou os mortos. Eu não vou lamentar a passagem dela. Se renda agora e se... Ou se junta ela no além. Que isso é? Quem é você pra julgar? Você que matou legiões em sua guerra. As suas... As suas ambições são pagas com a vida dos outros. Você nunca vai entender o... O preço pelo que lutamos. Vocês usam almas e corpos por esporte. Não existe preço ou valor em tal sacrilégio. Eu não tenho tempo pra argumentar com os da sua Laia. Eu preciso focar na tarefa adiante. Pela minha irmã e pela minha mãe. Seu corpo vai fazer um ótimo presente pro Mestre Nibet. Caralho. Ela vai usar o mesmo feitiço da mãe. Por que que o Saman Darkness sumou na fadinhas, tá ligado? É como se elas fossem do mal. Os golems eu entendo, né? São construtos de pedra e outras coisas. Agora as fadinhas... O Saman Darkness devia sumonar bicho caveira, morto-vivo. Não fadinhas, coitadas. Não, pera. Você fica. Tem um problema nessa parte do jogo aqui, mano. Se as fadas usarem Charm, ferrou pra gente. Tomara que elas não usem Charm, hein? Vamos lá. Nossa, mas esse velho aqui tá... Não ganhou nenhuma habilidade. Que isso, mano. Fica aqui, idoso. Todo mundo ativando as passivas. O velho não ativa nenhuma. Que merda. Vamos esperar. Vamos vir aqui pra frente e ficar High Ground. Que é a melhor opção da gente. Mesma coisa com você. Fall Cut. Fall Cut é 19, mas ele consegue peitar esses bichos no nível 22. Ele não é fraco, não. Vem aqui no meio. Usa a plantinha que aumenta o seu dano. Pronto. Vou sempre mover o Sword Master atrás de alguém pra poder buffar. Ataque com ele vai ser sempre uma coisa secundária. Vamos vir aqui com você. Eu não quero ser surpreendido por bicho do lado aqui. Vamos... Vamos matar logo aqui. Meditate ativou. Vamos tentar acertar aquele bicho ali. Tá muito longe o jogo. O jogo não deixa. Aqui embaixo acho que vem. Caralho, tá muito longe, cara. O jogo não... Vamos vir pra cá. Eu acho que não vai acertar. Vai ficar indo... Ah, vai no Denning. Olha a merda, galera. Pera aí. Vem aqui. Agora vai. Não, pera aí. Meu Deus do céu, cara. Tá muito longe, cara. Eu não quero descer tanto assim pra acertar ele. Ah, esse mago era de vento, galera. Troquei o elemento pra raio. Porque eu tava com pouco inimigo. Porque eu tava com pouco personagem com elemento raio no grupo. Olha isso, cara. Eu não acredito. Será que eu não vou conseguir exorcizar isso aqui? Olha só, cara. Tá de sacanagem esse jogo. Esse jogo trola a gente. Olha isso. Olha isso, cara. Não consigo. Beleza, jogo. Não consigo exorcizar a parada que tá aqui, mano. Ai, que jogo troll. Beleza. No próximo turno, se eu conseguir, eu exorcizo aquilo ali. Eu acho que não. Acho que ele vai acordar. O fantasminha que tá ali. Vai acordar antes de eu conseguir... É, vai acordar antes. Dá porrada nele. Beleza, toma. Já começou a porradaria, já. Vai tomar. Matar pelo menos um golem. Aqui eu vou pegar buff. Beleza, fadinha. Nossa, eu vou pegar mais dano. Olha isso, cara. Roubado. Chuva-a-se dando os dois. Beleza, nasceu um bicho de um elemento diferente lá em cima. Ok. Vamos vir aqui no meio com o nosso... Cara, vamos curar todo mundo, né? Acho que é melhor. A gente cura primeiro e a gente ataca depois. É porque ninguém ali vai conseguir atacar, né? Agora que eu tô pensando nisso. Vamos curar aqui. Pronto. Vai lá, fada. Nossa senhora. Vamos impedir de nascer mais um bicho, mano. Vamos exorcizar mais um aqui. Que isso, cara? Quanta violência, cara. Eu queria que o Berserk do Denny ativasse pra gente poder dar dano nas coisas. Sobe até aqui pra não apanhar, senão vai morrer. Caramba, mano. Caramba, mano. Ele jogou a pedra na mulher errada, cara. Que babaca. O Golem atirou a pedra na menina errada, coitada. Coitada dela. Pronto. Deu miso, otário. Pera. Filho da mãe. Vou ter que matar esse bicho, mano. Não morreu, cara. Caralho. Tá de palhaçada, né? Não, 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 não. Volta aqui. O cara não morre, velho. Tá de sacanagem, né? O cara ficou... Gaia Sander. Vou matar essa fada aqui, então. Bater nela. Sei lá, mano. Deixar ela fraca. Vamos pegar essa carta de destreza. Vamos sugar a HP do Golem. Todo mundo que ele bater, que dá contra-ataque, ele vai morrer. Deixar ela fraca. Vamos. Beleza. O legal do jogo é o seguinte, mano. As fadinhas são magas, mas elas vêm pra cima, né? Vamos ir pra cima também com a nossa suporte aqui pra recuperar o MP, porque a gente se cura depois. Não tem problema ir pra cima, não. É o seguinte, você toma pouco dano, você toma pouco, você toma pouco. Eu vou bater nela, mano. Toma. Vamos focar nessas fadinhas aqui, porque elas não trabalham, cara. Se a gente não focar nelas, elas matam a gente. Não! Não! Meu irmão! O Donalto morreu, cara. Eu não sabia que o boneco era tombado de primeira, se ele ficasse na beirada. Eu pensei que fosse apenas diálogo do jogo. Eu pensei que o jogo tivesse apenas me dizendo isso por dizer. Na hora do diálogo. Caralho! Jogou o cara lá embaixo, mano. Pronto! Ranging Gale, acabou. Já não vai dar problema esse fantasminha aqui. Que merda, hein, galera? Então quer dizer que existe isso mesmo no jogo. Não! Ah, menos mal. Acertei a fadinha que eu queria. Eu pensei que o Mausa tivesse trollado meu jogo mais uma vez. Vamos vir aqui. Vamos bater na fada. Eu tô perdendo tanta vida, cara. Ah, vai se... Ela deu parry. O parry pra mim é uma das piores coisas que existe nesse jogo. Eu não consigo suportar o som do parry até hoje. Vamos curar todo mundo com o nosso Sword Master? Pronto. 200. 368. 348. É filha da puta fada, mano. Porra, fada. Morre, fada. 400 morreu. Cacete, cara. As skills do Dany dão pouquíssimo dano, né? Por aqui. Vou subir de novo aqui, mano. Vou ficar aqui embaixo, não. Vem pra cá, pra cima. Ok. Eu acho que o certo agora... Vamos exorcizar o bicho aqui. E manter o campo de batalha limpo, né? Sem inimigo idiota. Meu Deus do céu, mano. Esse golem é um problema, galera. Esse golem tem que morrer, cara. Vou atirar no golem. Esse golem tem que morrer, mano. O golem ou a fada? Acho que as fadinhas é melhor a gente focar. Ainda não esqueci do parry que você deu em mim, sua fada nojenta. Vamos lá. 400 morreu. Pronto. Ainda ganhamos uma habilidade nova com o Sword Master. Olha que legal. Beleza. Toma. Vamos vir aqui recuperar o MP. Pronto. Vamos safe, galera. Não, esqueletinho. Não. Meu Deus do céu. Peraí. Não. Não vai rolar, não. Deixa eu usar o Shariot Tarot. Eu não quero perder o mago aqui. Eu vou correr pra longe e vou tacar magia, mano. É a melhor coisa que eu faço aqui. Droga. Vai lá, esqueletinho. Você vai bater em quem? No Danny? Mas o Danny é mais forte. Tá. Mother's Blessing tá ativado. Com Mother's Blessing ativado, eu posso curar os dois lá embaixo. Não, não posso. Droga. Na real, posso sim. Pronto. Major Hill vai pegar nos dois. Beleza. Foi. Vem aqui, compadre. Cura a nossa arqueira. Pronto. Vai ter que ser assim que a gente vai sobreviver por um tempo. Cara, vou direto na maga com o Danny. E vou dar um porradão nela. Vai ser um só. Deixa eu usar a pluma. Pronto. No próximo turno, ela vai tomar um HK. Pum. Vai tomar uma na cabeça e vai morrer. 310. Toma. Vamos ver o dano que ela vai dar. Oh! Summon Darkness. Desgraçada. Ela vai morrer. Ela parou na minha frente. Mas que mulher ruim, cara. Ruizinha de estratégia você, minha filha. Se a fada estiver do lado errado, a gente empurra ela com o escudo e ela cai lá embaixo. A gente pode usar isso a nosso favor. Vou guardar uns pontos aqui pra usar uns especiais. Ela não desistiu de mim, não, cara. Ela me odeia. Ela tá usando o Vulcan Lance toda hora. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos buffar Lion Dance em todo mundo. Que aumenta o dano do ataque. E o Denny vai dar HK na bruxa. Vai ser isso. Pum. O martelinho dele. É o seu fim. Pera aí. Eu vou bater. Ah, vai. Vou bater nos dois aqui, vai. Vai pegar nela, mas não tem problema não. Vamos pegar o saco de item aqui, ó. Leather. Vamos curar o Denny, senão ele morre e não consegue bater. Cura a menina de novo, coitada. Só apanha ela, coitada. Não. Ele contra-atacou, droga. Não tem problema não, vai. Não tem problema não. Eu não queria que ele contra-atacasse, mano. Eu queria que o Berserk ficasse ativado. Pra eu poder chegar e comer o rabo dela. Não tem problema não. Acho que ela vai morrer aqui, galera. 590... Que morreu. 549. Mestre Nibet, me perdoe. Morreu, desgraçada. Vai brincando comigo. Vai brincando com o Benzak. Sir Gildas, você está aí? Responda-me se puder me ouvir. O Gildas virou zumbi, irmão. O Denny é muito trouxa, cara. O Denny nunca assistiu The Walking Dead e Resident Evil. Coitado. Vai ser um choque pra ele quando ele ver que o Sir Gildas virou um morto-vivo. Aê! Ganhamos feitiços novos. Nossa, tem mais uma fortaleza, cara. Simbora, galera. Num vídeo só. Mas deixa eu ver uma parada aqui. O Fallcurt, rapidão. Fallcurt. O que você ganhou? Guardian Force. Redireciona o dano que aliados tomam pra ele. Ah, isso é legal. Eu vou tirar o Pinscher e vou colocar Guardian Force. Pronto. Agora o Fallcurt é tanque. E eu acho que eu vou levar ele de novo. Se for do jeito que eu tô pensando nessa luta aqui, eu vou levar ele de novo. Vamos lá. Vencer com o Clérigo. Performar um Exorcismo. É, vai ter as mesmas coisas aqui. Vamos lá. Ó o Nibet. Ó o Filha da Puta. Caralho. Todos os buffs. Que isso, mano? Tem uma Medusa aqui. Meu Deus do céu, cara. Ah, tem vários canopinhos aqui, mano. Tá, seguinte. Eu não tenho muito o que fazer. Deixa eu ver de novo os elementos dos inimigos, rapidão. É tudo vento, né? Trevas. Ahn... Gelo. Terra. Terra. Trevas. Terra. Gelo. Água. Ah, é tudo terra, água, gelo, mano. Vai ter que ser assim. Fallcurt de novo. Você fica. Você fica. Você vem porque dá dono elétrico. Você vem porque dá dono elétrico. Você vem. Você vem. Eu acho que eu vou ter que colocar mais item de... Exorcismo nos personagens aqui, ó. Cadê o item? Água benta em você. Colocar água benta no mago também. Cadê, maguinho? E planta de... De mana. Vamos colocar uma nele, vai. Ah, é isso, galera. Não tem mais o que escolher aqui, não. Simbora. Poderia colocar fogo, né? Mas eu não tenho muito personagem que dá dono de fogo, não. Vambora. Tomara que a gente consiga subir lá, lá... O morro sem problema. Subir o castelo. E aí, mano? A carne já começou a cair. Eu preciso aperfeiçoar a minha arte. Um corpo... Um corpo... Um corpo... Vivo... Tem o nome de morto-vivo. Resurrection é o nome de morto-vivo. A ressurreição restaura a vida. O corpo não faz mal à alma. É, ele tá falando do filho dele, que o filho dele foi o melhor trabalho dele, que... A memória dele continuou no corpo. Mas o que é a mente sem o corpo? Cada sucesso traz uma nova falha. Mais um dos meus trabalhos, uma falha. Me perdoe. Não é o suficiente chamar uma alma pra uma casa que não é capaz de... De segurá-la. De mantê-la dentro. Mas se tiver um jeito de deixar pra trás... O corpo despedaçado e... Transmigração da alma. Ah, ele tá falando... Foi o que ele fez com o filho dele. Pegou a alma de um corpo e colocou no outro. Talvez dessa forma existe um caminho para vencer a morte. Se eu tiver que depender das ferramentas dos magos... Pra aprender os segredos, que assim seja. Ora, ora, visitantes. Por favor, pai. Você precisa parar com isso. Por um fim a esse sofrimento. Que sofrimento. Você não pode estar falando dos meus zumbis. Eles atacam por vontade própria. Eles não aceitam viver. Eles não aceitam... Eles não aceitam viver e a morte é uma agonia. Eles simplesmente buscam o margem dos deles. E eu os dei esperança. É gratidão que me devem, não o ressentimento. O padre é completamente... O cara é completamente louco. Não... É... Não vem com essa doutrina cansada da igreja... Que se finge de verdade. Você era muito fraca pra salvar a arma do Diavold. A alma do Diavold. O que te faz pensar que pode salvar esses outros? Eu não vou dar as costas pra ele correr como você fez. Eu não desprezo a vida como você, pai. Eu vou aproveitar cada momento. Simbora. O mesmo feitiço. Esse velho tá completamente louco, cara. Eu não sei se eu devo andar até aqui. Vamos andar um pouquinho, vai. Vamos andar um pouquinho pela berola aqui. A Aricele bufou quem podia bufar. Vem aqui pro matinho. Não! Droga. Não podia acertar ninguém de qualquer jeito. Finalmente, Donalto. Meditate. Eu quero jogar água benta nos corpos das caveiras, galera. Vamos ir pra esse lado aqui com o Donalto. Eu não vou gastar ponto com o exorcismo, não. Não tô afim, não. Vamos gastar uma plantinha aqui. Pronto. Vem aqui em cima. Nossa, não ativou nada o poder dessa daqui. Vamos usar a planta. Vamos ver aqui em cima com o Denny. Será que eu consigo explodir esse velho na porrada? Igual eu fiz com as outras necromantes. Vamos ver aqui em cima. Eu não tenho nenhuma água benta pra usar. Vamos pegar só o buff de ataque aqui. Se preparar pro bichinho que provavelmente vai nascer. Ou não, né? Eu queria exorcizar o bicho do outro lado ali. Vamos exorcizar esse aqui. Eu tenho medo desse velho, galera. Olha o dano dele. Meta... Quase matou o Eden. Ele literalmente quase matou o Eden. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos topar o Eden. Curar, né? Tentar fazer o possível aqui. Vem pra cá. Minha healer. Não. Peraí, fiz cagada. Não. Fiz cagada. Droga, era pra ter acertado os de cima. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Toma a porrada Tô vivo ainda, né? Espero que eu continue vivo Eu acho que esse lagartão vai dar um dano Insano na gente Vamos bater nele Pra meio que tentar tirar a vida dele Porque eu acho que ele vai dar um dano insano Nosso personagem aqui Vamos curar o Danny Eu não sei se o Danny vai apanhar Eu não sei o que vai acontecer Ah, ele foi atrás do mago Beleza, deu um dano alto Menos mal Caramba, mano Eu pensei que ele fosse dar um dano fudido E ia matar o personagem Mas, beleza Não foi tão ruim assim, não Bite me strike Paralisia Roubar MP Drenar a vida Vamos drenar a vida desse merda aqui Pronto, só pra dar dano nele Caraca A mulher encheu o MP do outro Não sabia que tinha isso, não Vamos dar um porradão nessa cobra aqui Putz, tá sim Beleza, empurrei ele Nossa senhora, ele vai matar alguém Ele vai matar alguém Caralho Matou o Danny, velho Nossa senhora Cacete Meu Ah, eu não vou poder ressaltar o Danny Não vou poder ressaltar não Vamos exorcizar aqui Eu não tenho como ressaltar Nossa, cara Que merda Nossa senhora Enche a vida. Tremendo shot. Não tem até aqui. Não, não. Vai não acerta aqui não. Nossa, out of range porque tá muito perto. Esse jogo é maravilhoso. Tá, acho que agora vai. Não vai pegar. Pariu, cara. Que coisa que me irrita nesse jogo aqui, mano. Agora tá muito longe. Olha só. Não sei mais o que fazer aqui. Vou ressar o Danny. Vou ressar ele. Meu Deus, não dá pra ressar o cara, velho. Tá bom. Bate aqui. Ressar o cara não dá, mano. Jogo, filha da puta. Vamos vir pra cá. Não. Beleza, agora o mago morreu. Vamos ver o seguinte. Não, não preciso usar chariote tarô. Acredito eu. Acredito eu que não precisa. Sendo sincero. Deixa eu ressar o Danny. Porra, não dá. Tem que subir ali. Não dá pra subir, mano. Meu Deus do céu. Tudo errado aqui. Pronto, morreu aqui. Acabou. Finalizar esse cara aqui. Esse lagarto. O bicho high ground acerta todo mundo, cara. É muito escroto. Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos ressar o Danny. Ele vai ser ressar com mais vida do que se eu usasse algum item nele. E eu vou pra cima do velho. Não dá pra topar o velho. Não dá pra topar o Danny. Vamos fazer o seguinte. Vamos ressar a nossa... Nossa arqueira. Porque a arqueira ataca sem MP. Olha isso, cara. Cara, esse jogo é troll. Tipo, é a única explicação que eu tenho. Pronto. Deixa ela aqui que ela vai ser um alvo a mais. Pra apanhar. O que você vai fazer, meduzinha? Nossa, ela só fica comendo. É muito... Ela é go... Ela só fica comendo erva ali, galera. Ela só fica comendo a plantinha. Ai, caralho. Tá, vamos vir aqui em cima. Vamos usar a Vine Wound aqui. Vine Wound causa veneno, né? Eu não sei se vale a pena. Eu vou curar o Danny, na moral. Pronto. Curei ele. Por que que acontece? Veneno nesse bicho aqui. Sendo que eu vou focar o Boss. Boa. Focaram a Aricele. Deixa ela. Não tem problema não. Caguei. Vamos lá. Vamos finalizar essa mulher aqui. Pum. O Gildas é muito forte. Mas eu preciso dar um jeito nele. Vamos pegar dano aqui. Esse personagem aqui vai ficar muito forte com o tempo, mano. Dano, 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 dano. Pronto. Meu Deus, cara. Caralho. O velho dando hit kill no meu grupo. Bufa aqui. Velho filha da puta. Eu não entendo quais benefícios poderiam ter o seu mérito, papai. Eu não tenho amor pela morte, mas eu conheço... Mas eu sei que buscar mudá-la, mudar as leis que vinculam o nosso destino... Além do mais... Colocar uma alma num corpo... Colocar uma alma torturada num corpo... Não é salvação, é crueldade. Como minha própria carne e sangue não consegue ver a maravilha do trabalho que eu tô fazendo? O mundo não lamenta o velho da morte... E não se regogiza quando... Não se regogizaria se vesse ele sendo levantado? Você não gosta do propósito da morte. É o julgamento final por qual nós lutamos. A vida só vale a pena... Ah... A ambrosia da vida só é doce quando sabemos que o copo vai secar. As mesmas palavras que você disse pra mim antes. Mas ainda assim não... Mas ainda assim não pode disfarçar o medo que você sente. Ela... A morte aterroriza você assim como todos nós. Eu temo a morte sim. E ainda assim eu vou lutar pra aceitá-la quando a hora chegar. Porque eu acredito no meu coração que a morte traz mais do que desespero. Caramba, mano... Dialé... Diálogo, galera. Diálogo de pai e filha. Ahn... Não tem muito o que fazer aqui, não. Ahn... Vamos curar aqui o nosso... Sword Master. Pra ele conseguir peitar quem tá embaixo. É o Gildan. Senhora, hein. O cara é berserker, mano. Sai fora. Ahn... Vamos vir aqui bater no desgraçado velho. Pronto, morreu. Um fim indigno para a minha pesquisa. Ele não morreu. Caralho. Fugiu. Olha, o Gildas acordou. O que eu sinto... O que aconteceu comigo? Gildas. Ah, Deni. Você está... Você está intacto. Isso é bom. Morreu. Caralho, mano. Caralho, galera. O Nibet fugiu de novo. O Gildas morreu, cara. Caraca, velho. Eu acho que não tinha como salvar o Gildas, né? Sinceramente. Será que se eu derrotasse o Gildas e o Nibéia? Não sei. Acho que não tinha como derrotar o Gildas, não. Caralho, mano. O Deni no final deu um gritão, mano. Ela disse que quer retornar a Goliath e não vai ouvir ninguém. Que garota desprezível. É meio dia de jornada, Vossa Alteza. Por que não convencê-la? Em Daugher? Como assim? Convencê-la? Como assim? Quando nossas fileiras estão cheias de homens e mulheres ansiosos para servir a casa e o coração de novo. Além do mais, precisamos de Katia aqui se quisermos manter Deni a perto. Eu entendo. Permita-me falar com ela. De acordo. Cara, eles estão tentando convencer ela a ficar, mano. Ela quer vazar. O que será que está acontecendo, galera? Você viu Katia por aí? Não. Como se diz, eu não vi. Desde o café da manhã, na verdade. É verdade. Obrigado. Pode ir, vai embora. Caramba, mano. A Katia sumiu, fugiu, vazou. O que será que aconteceu com a minha pobre irmã? Eu espero que ela não tenha feito nada de errado. Nada precipitado. Ela voltou para a cidade. Deni, estou sozinha sem você. Não, você sempre esteve sozinha. Eita porra. Quem está aí? Quem é esse cara? É o Cavaleiro Negro. É aquele cara que matou nosso vilarejo. Lancelot e Tartarus. O que você está fazendo aqui? Lancelot e Tartarus, o que você está fazendo aqui? Sua mãe morreu no dia de seu nascimento. E o seu pai seguiu ela os meses depois, depois que a guerra começou. Seu sangue começa e termina com você, Katia. Você tem... Você está sozinha de verdade. Do que está falando? Eu tenho irmão. Você se esqueceu do Deni. Você se esqueceu do Deni. Acredito que você percebeu que o Abuna não é seu pai. E ainda assim, você assume que seu irmão tem o mesmo sangue que você. Você presumiu errado. Caralho! Então, quem eu sou? Quem eu sou? Versalha. Seu nome verdadeiro é Versalha Oberys. Caraca, mano. Você é cuidadosa, bom. A casa Oberys deu a Valéria seu rei. Você é filha dele. Caralho, mano. Mas não foi a rainha Vernota que deu a luz a você. Foi uma de suas serviçais. Uma garota chamada Banaflora. Que o rei ficou afim. Mas assim... Mas assim que você saiu do... Do útero... A rainha ficou grávida de um príncipe que não nasceu. Sem querer rivais para o filho dela. Ela expulsou você e sua mãe do castelo antes de você nascer. Banaflora morreu dando a luz a você. Quem acreditaria em tal história? Foi o regente de Bacran. Brant e Morne que... Trouxe você pra dentro. E... E cuidou de você. Ele deixou você sob os cuidados do irmão dele, Abuna Prancet. Caramba, se não fosse por você e seu segredo, um homem como o Brant nunca teria chego no cargo de poder que ele chegou tão rápido. Mentira! Mas aprovam o seu colar. Tem um... Tem um escrito na língua antiga. Com seu treinamento religioso, você não deve ter dificuldade em ler. Eita porra. Para mim, a filha Versalha. Eterna amada. Eternamente amada. Um presente do rei Dorgalua pra celebrar o seu nascimento. A rainha fez parecer que você e sua mãe tivessem morrido. Ele morreu esperando encontrar você do outro lado. Caralho, mano. Você deve ter lido as inscrições. Nutri uma dúvida sobre a sua origem. O cara veio aqui plantar discórdia, mano. O que você quer de mim? Quero que você retorne conosco para a rainha. Lá, o Abuna Pranchet vai responder qualquer outra questão que você tem. O pai do Danny! Por aqui, Princesa Katia. Meu irmão. O cara veio, plantou a discórdia. Levou a gente embora. Puta merda, galera. Caralho! Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Chega, chega, chega. Chega de gameplay por... Caralho, a gente matou todo mundo, mano. Matamos uma família inteira de necromante. Que merda, galera. Eu vou encerrar por aqui, tá? Obrigado por terem assistido todos vocês. Ninguém morreu, né? Não, ninguém morreu, não. Está todo mundo aqui. Cadê o Donalto? Pronto, o Donalto caiu tanto, coitado. Bom, obrigado por terem assistido todos vocês aí. E... Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.